É, está em mim, mas está em mim. Maria de Babete, viagem dos santos. É o que, meu amor? O que é? 775. Para quem é? 775. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 4, 26. Ganhou. Ganhou o que? Não acredito não, doente. O que? Não, doente. A senhora ganhou uma moto na rí. Mentira, é mentira. Não é mentira, é mentira. Foi mesmo de verdade? A senhora ganhou uma moto na rí! Ei, Deus, quero. Eu vou bater te olhar, galera. Mande foda aí para mim, para mostrar que era. Mande foda aí para mim. É mentira, é mentira. Deixa eu olhar. É, pê? Mande foda, mande foda. Que moto é? A senhora ganhou uma moto na rí. Que moto é, deixa eu ver. Deixa ele mandar uma foto aqui para mim, para ele. Não acredito não, que não. Eu já sabia que foi ele que era essa aqui. Mandou. Ah! Ganhou a moto, Marcelo! Vai chegar aqui! Vai chegar aqui! Vai chegar! Vai chegar! Pega aqui com essa bolacha dos cartões! A tia ganhou! A tia ganhou na rica! Enfim essa cadeia! Ele tá no dono da rica! Enfim do cu dela essa moto! Diga ele que enfim todinha as condenadas! E lascaram!